Não foi pra contar vantagem, não foi pra dizer pra vada Foi pra cantar e pra ouvir e pra festeir as ruas Foi uma viagem pra pra você Chegou no horário Mas foi no dia de ontem também meu aniversário Porém o dia de hoje está também no calendário Pelo seu aniversário foi que tentei procurá-lo Pra lhe rito da viola e dos versos acompanhá-lo Troca rimas com você e depois parabéns Eu sofro até o Navarro, passei três dias contente Foi no tempo que mantei saudade da minha gente Embora que esta saudade apareça novamente Você tá muito contente sem a alma e triste sinta Com os seis amigos com eles e a família reunida A família reunida começa a falar que é o filho Eu tenho também dois filhos morando no sul do país Porém a presença dele se inclui no fim Vindo do sul do país, sua família moderna Pra conviver no recinto aonde você governa Quando o filho é feliz voltando à casa É isto que me governa e acaba o meu desespero Nem um que mora em São Paulo e outra Perto do pai verdadeiro estão nessa parto-feira Partilhando a sua mesa e com a mãe a companheira Eles não lhe esqueceram e você da mesma maneira Alegre a semana inteira Digo, pera-te a vocês Na idade eu completei e a dezoito deste mês E fiquei até com medo de não ver isso outra vez Gente Sei que você ontem fez sua data completada Com viola e com repente hoje ela é comemorada Um dia mais ou a menos não quer dizer qual É uma idade alterada que eu fiz, pois é sempre nova O homem da minha idade em nada mais se promou Nem o meu açude enchei Nem o meu rosa Você com sessenta e nove tem muito distante vem Trinta e nove além de trinta com trinta e um para cem E a gente já não fez de... você vai fazer então Digo, por mim, esperando o que você está dizendo Digo, por bem, padrão, tudo o que tem E tudo que ninguém sabe quando eu programo Sessenta e nove, fazendo pra mim é grande alegria Que eu tenho o poder de Cristo e santidade de Maria E quando existe esse mundo, Pedro, amor e não frio Só está passando o dia, essa é uma coisa clara Mas eu tenho fé em Deus, sei quem ele me afara Sessenta mil acorda e eu me enviei amar O Pedro da sua Ceará, o 4D representa Porque está passando o dia e já aprendeu Eu estou entrando em setenta, o fato da vida pesa mais do seu abraço Eu estou entrando em setenta, pra mim não tem mais ventura Eu estou entrando em setenta, eu estou entrando em setenta Você vai embora, porém não vai temer a tegrer Encarre a sua felicidade, toma, não tenha medo Que me entende, não vai vencer, deseja falecer Davi, eu não tenho medo nem do que eu vejo aí Por isso eu peço a Jesus, que é o poder ou a ti Quando o universo vivo, não quero sair pra mim Eu deixo ele sozinho Eu deixo essa passarela, viagem de escarqueio Descultar a vida E agora o que ele vai ver, não é caro, não é caro Já que vem isso, agora é que eu estou vendo O que é o passado dia O meu bispinho nasce um toque de abate Eu vou de algodão e o meu peito cedo Um cofre pra bata é Quem tiver educação deve ter Oficiência olhando a cara do velho Pegar o cofre a tudo dentro Muito que ele sou, calha, dono das pernas Eu não vejo a decadência no peso da sua idade Eu no braço da...